Doutor Marcos André Raposo. Isso, como é que vai? O senhor é biólogo especialista em aves, correto? Exatamente. Sou hoje professor da UFRJ e responsável pela coleção de aves do Museu Nacional. São animais taxidermados? Taxidermizados. Taxidermizados é o nome técnico para o bicho que está... Empalhado. Exatamente, empalhado. Brevemente, o que é empalhar um animal? E me explique de maneira que eu não sinta raiva por ser vegana. Bom, vai ser difícil você não sentir raiva. O cientista, ou no caso o taxidermista, ele vai abrir o bicho, vai tirar as vísceras, tirar boa parte do que tem de biológico, deixar a pele, isso no caso de uma ave ou mamífero, e vai fazer o processo de empalhamento, ou taxidermia. Uma ereção de mais de seis horas configura um pênis empalhado? Mesmo trabalhando com isso há muitos anos, eu nunca vi um pênis empalhado. O senhor não conhece Vitor? A taxidermia é uma epidemia de táxis? Comente-me. Não tem nenhuma epidemia associada à taxidermia. Na verdade, a taxidermia é só retirada da pele do bicho e a montagem do espécime, seja para qual for o fim. Muitas vezes uma pessoa coloca o silicone, a cicatriz fica muito feia, o homilo fica com uma grande gema aberta, esperando ser bicado. Como conciliar o meu desabafo pessoal com a sua profissão? A gente pode fazer um acordo, né? Depois que você morrer, você pode doar o seu corpo, se você quiser, para a ciência, e a gente pode tentar resolver qualquer coisa que tenha acontecido de errado. Eu seria um animal de pequeno porte? Não, não. Você é um animal de grande porte. O senhor também, muito obrigada. Alguma vez o senhor estava empalhando um animal, ele mexeu os olhos e falou, Ai, caralho, está ardendo muito. Geralmente, o animal está morto quando o pessoal empalha. Porque, na verdade, tem... Por que geralmente? Porque a gente acredita sempre que ele esteja plenamente morto. Me vê uma empalhada de frango com catupiry? E fale rápido. O texugo triste disse um trecho do texto triste do taxidermista. Não sou capaz de falar isso. No grupo WhatsApp dos taxidermistas, vocês trocam nudes de animais? Depende do que você considerar nude. O senhor já foi empalhado ou apenas um homem com pouca expressão? Glória Maria é uma mulher linda e maravilhosa que não envelhece ou foi empalhada de maneira clandestina? Olha, é provável que ela não tenha sido empalhada, não. Quero uma réplica da Inês Brasil na minha sala de jantar. Como devo proceder? Inês Brasil, como devo proceder? Bom, seria muita ignorância minha não saber quem é Inês Brasil. Ela é ex-deputada federal. Sim. Mas que saiu depois que entrou a Geisy Arruda no carro. Ah, sim. Que animal está saindo mar? Está mais em voga para sair mais ultimamente? É a água ou mais um beijo de espada? Sou incapaz de responder essa pergunta. Durante um lindo e elegante jantar de gala, um dos meus seios saltou para fora da roupa e caiu dentro de uma sopa e todos ficaram imóveis me olhando por muito tempo. Tenho eu o poder de empalhamento? Você poderia usar isso, de certa forma. Estrogonofe com batata em palha ou cozida? Empalha. O senhor já empalhou uma mão e usou como entretenimento, se é que o senhor não entende? Olha, tem uns adolescentes que têm umas técnicas parecidas com isso. Fui tomar banho de mar e não percebi que quando levantei, meus labinhos estavam para fora. E estavam pegando muito sol, muito sol mesmo. Sem perceber o incidente, fiquei conversando com alguns brothers e deixei meu labinho pegando sol até torrá-los de maneira a ficarem da cor de um tijolo por mais de 15 horas, o que tornou meus labinhos um pouquinho ressecados e leves. Qual o risco de ter passado um processo natural de empalhamento vaginiano involuntário? Você passou por um processo de mumificação. Mumificação vaginiana. Como funciona? Exatamente assim, como você me descreveu. Basta você ressecar o máximo possível, botar sal e pronto. Isso causa dor ou não me lavei direito? Isso provavelmente vai causar um certo incômodo. Renato se apaixonou por Cadu. Essa relação seria possível se o Renato não fosse um pônei e Cadu um elefante? É possível a reprodução entre eles? Eles estão sofrendo demais. Depende do conceito de reprodução. Maravilhosa resposta. Muito obrigada, doutor. Obrigada, doutor.